Música Toda vez que eu viajava pela estrada de outro filho Pelo meu avistar, vai assegurar meu menino E corria-me a porteira de cozinhar de ferido Óbvio, lembra que seu gozo não tenta ensinar o meu Quando a boiada passava de a poeira e a paixão Eu jogava uma poeta e ele saia corando Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra que eles cercam a bola, meu Deus me adotar Sopra, manda, touro, piso, levando caros selvagens Quando eu passo na cordeira, até vejo a sua imagem O seu rendimento tão triste, mas parece uma mensagem Pra que eu me mostro brilho, desejando-me, Fabiá A que eu me abençoarão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento e não esqueço nada mais Senti o meu carizão e eu preciso ir atrás Senti o meu carizão e eu preciso ir atrás Senti o meu carizão e eu preciso ir atrás Mas nem o calor mais fruto do que isso que eu passei Na minha via trilhosa qualquer coisa eu te dei Vendo a dor terá fechada e o vento e o nome vem Aquele do meu cavalo no pranchinho ver a chão Veio uma mulher chorando, que sabe qual a razão Foi a ver o meio da ave, beijar com o estradão Quem matou o meu filhinho foi o amor sem coração Desculpa, agora acabou o repertório Não, mas não, mas ninguém backou